Olha quem pude chegar no carrinho! Quantas vezes já me temi me esconder Eu não adorquei dizer Já me vim com o Brasil Já oi sempre Quantas vezes o Senhor recebeu Seu Senhor sabia da minha vida Se o Senhor me abenço Esse todo dia Por trás da ração O peço da revolução Me quendo o chão Usar as minhas razas Pra poder louvoar Mas estou decidindo Não vou mais negar Teu chamado eu é O que me faz viver Por isso me senti Aperto de morrer Mas tudo em uma atitude Preciso viver Viver teu chamado Deixar minha história Ser carta de Deus Para um homem perdido E caro meu eu Comper com os conflitos Vou buscar teu reino Tua voz Não resisto Aceito teu chamado O que me faz viver Tua voz Eu vou buscar teu reino E caro meu eu Eu vou buscar teu reino Mas os céus abriam a minha intenção A prece é sangria Traz a maçã O peso da tribulação me quer no chão Dançar as minhas asas pra poder voar Mas estou decidido, não vou mais negar Teu chamado é o que me faz viver Por isso me sentia perto de morrer Mas não em uma atitude me sinto viver Teu chamado Deixar minha história Ser carta de Deus Para o homem perdido Pegar o meu eu Cumprir com os conflitos Por buscar teu reino Tua voz Não desisto Tua palavra foi a força Que moveu a minha fé Tua palavra foi a base Que me colocou de pé Tua verdade Eu confronto que Quem trouxe até aqui Eu quero teus ideais Jesus abri Jesus abri Vem o teu chamado Deixar minha história Se trata de Deus Se trata de Deus Para o homem perdido Pegar o meu eu Se trata de Deus Eu quero teus ideais Comer com os conflitos Com請os Comer com os conflitos Vou buscar teu reino Tua voz Não resisto Sei com os tempos Deus te amará Sim Sim Amém.